Vamos, então, a mais uma questãozinha agora envolvendo gases. Uma amostra de N mols de gás ideal sofre as transformações AB, isovolumétrica, volume constante, BC, isobárica, pressão constante, e CD, isotérmica, temperatura constante, conforme representação no diagrama pressão versus volume mostrado a seguir. Bom, nós temos aí o diagrama pressão versus volume e todas as transformações citadas, de A para B, de B para C e de C para D. E aí ele continua dizendo, sabendo-se que a temperatura do gás no estado A é de 27 graus Celsius, pode-se afirmar que a temperatura dele em graus Celsius no estado D vale. Moçada, vamos dar uma olhada no diagrama e acompanha com a gente aqui. Aqui, nós temos um diagrama da pressão versus volume. Pressão versus volume. A pressão está sendo dada em atmosferas e o volume está sendo dado em quê? Em nitros. Eu tenho as seguintes transformações, né? Transformação de A para B, transformação do gás no estado A para o estado B, depois transformação de B para C e depois de C para D. Beleza? Então, nós temos aí algumas informações, né? No estado A, o gás está ocupando aí um volume de quanto? Um volume de 4 litros. 4 litros. No estado C, o gás ocupa um volume de 8 litros. 8 litros. No estado A, a pressão que o gás exerce é uma pressão de 2 atmosferas. 2 atmosferas. No estado B, a pressão de 4 atmosferas. Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos lá. Transformação por transformação, tá? Observe, então, o seguinte. Que no estado A, a temperatura do gás é uma temperatura de 27 graus Celsius. Só que a gente precisa trabalhar em Kelvin. Como é que eu transformo essa temperatura de Celsius para Kelvin? A gente soma com 273, né? Então, eu tenho que a temperatura do estado A é 27 mais 273. Portanto, a temperatura do estado A, do gás no estado A, é de 300 Kelvin. Aí, eu tenho uma transformação gasosa de A para B. Então, transformação do gás de A para B. É uma transformação o quê? Isovolumétrica, né? No estado A, ele tem um volume de 4 litros e no estado B, ele também tem o mesmo volume. Recorrendo, então, à lei geral dos gases, eu tenho que a pressão do gás no estado A, volume no estado A, sobre a temperatura do gás no estado A, é a pressão do gás no estado B, volume do gás no estado B, temperatura do gás no estado B. Acontece que o volume é constante. Então, o volume do gás no estado B é igual ao volume do gás no estado A, como nós estamos vendo aqui, 4 litros. Então, veja que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Portanto, se a pressão do gás no estado A, olhando para o nosso diagrama, a pressão do gás no estado A é 2 atmosferas, sobre a temperatura do gás no estado A, que é 300 Kelvin, isso vai ser igual à pressão do gás no estado B. Olhe no estado B, qual é a pressão do gás? Duas vezes maior, 4 atmosferas. Então, se a pressão dobrou, pessoal, a temperatura vai ter que dobrar também. Significa dizer que a temperatura do gás no estado B será de 600, o quê? 600 Kelvin. Agora, nós temos uma transformação do estado B para o estado C. Ah, então vamos lá, do estado B para o estado, para o estado C. Do estado B para o estado C, nós temos uma transformação isobárica, pressão constante. Observe, no estado B a pressão do gás é de 4 atmosferas, e no estado C a pressão do gás continua 4 atmosferas. Portanto, a pressão se mantém constante. Então, recorrendo mais uma vez à lei geral dos gases, eu tenho transformação, pressão no estado B, volume que o gás ocupa no estado B, sobre a temperatura no estado B, é igual à pressão do gás no estado C, volume que ele ocupa no estado C, sobre a temperatura que ele apresenta no estado C. Só que eu tenho uma transformação isobárica. Então, a pressão não muda, ela é constante. Então, a pressão do estado C é igual à pressão do estado B. E aí eu percebo, matematicamente, que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Perceberam aqui? Então, BB está para TB, assim como C está para TC. Ora, qual é o volume do gás no estado B, pessoal? Volume do gás no estado B, 4 litros. 4 litros. Temperatura do gás no estado B? Calculei anteriormente 600 K, igual. Bom, volume do gás no estado C, pessoal. O estado C e volume do gás. Eu vim para o eixo do volume. Olha o que aconteceu com o volume e dobrou. Era 4, foi para 8. Portanto, a temperatura também vai o quê, moçada? Vai dobrar, né? Então, eu vou ter que a temperatura do gás no estado C será de... Era 600, vai para 1.200 K. E, finalmente, eu tenho a transformação de C para D, que é uma transformação, o quê, moçada? Isotérmica. Se é isotérmica, pessoal, fácil, fácil. Olha aí, de C para D. Se é isotérmica, a temperatura se mantém. Se eu conheço a temperatura do gás no estado C, então, é a mesma temperatura no estado D. Portanto, a temperatura no estado C vai ser igual à temperatura no estado D. E aí, eu posso dizer que no estado D, a temperatura do gás será de 1.200 K. Acontece que ele quer a resposta em graus Celsius. E aí, o que é que eu faço aqui? Eu, agora, subtraio de 273. Eu vou ter, então, 927 graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Portanto, eu vou marcar aí a alternativa, a alternativa D de dado. Beleza, moçada? Mais uma questãozinha bacana aí envolvendo gases. Podemos, então, passar para a nossa terceira questãozinha de hoje, falando sobre lançamento horizontal. Olha aí, que bacana. Um assunto da cinemática, um assunto bem recorrente nos vestibulares. Lançamento horizontal. O esquema apresenta uma correia que transporta minério lançando no recipiente R. Olha aí o nosso esquema. Nós temos aí uma correia lançando os minérios dentro desse recipiente. Tranquilo? Aí, ele continua dizendo. A velocidade da correia é constante para que todo o minério caia dentro do recipiente. Vou repetir essa parte. Para que todo o minério caia dentro do recipiente. Essa é a nossa missão. A velocidade V da correia, dada em metros por segundo, deve satisfazer a desigualdade. Vamos ver qual é a desigualdade que ela deve satisfazer. Vamos voltar para a nossa ilustração? Beleza? Vamos lá, então. Nós temos aqui a nossa correia, né? A poliazinha aqui onde eu tenho a minha correia. E aqui eu tenho o minério que está sendo transportado aí por essa correia. Vou dar o minériozinho aqui, que é esse corpozinho, tá? E aí essa correia se desloca em determinada velocidade, né? Beleza? Como não há deslizamento entre o minério e a correia, o minério vai estar se deslocando com a mesma velocidade da correia. Tranquilo? Beleza? Bom, e aqui embaixo nós temos o nosso recipiente, moçada. Olha aí, ó. Nós temos aqui o nosso recipiente. Beleza? Show de bola. Galera, a questão está informando na ilustração que a altura do minério até a boca do recipiente, essa alturazinha aqui, ó, é uma altura de quantos metros? Cinco metros, moçada. Cinco metros. Diz também que a distância do eixo da folia até a primeira borda, né? Até a primeira borda do nosso recipiente, essa distância é uma distância de um metro. Tranquilo? E diz também que a distância ali do eixo da folia até a outra borda, até a outra borda do nosso recipiente, essa distância é uma distância de quantos metros? De quatro metros. Beleza? O que é que eu quero? Lançar minérios que caiam aí todos dentro do nosso recipiente. Como é que eu faço isso? Galera, veja que o nosso minério, ele vem se deslocando com a mesma velocidade da correia, tá? Beleza? Com a velocidade que eu vou chamar de velocidade B. Tranquilo? Se ele quer a velocidade da correia, é a mesma velocidade do minério. Basta calcular, então, a velocidade do minério. E aí, para que esse minério caia dentro do nosso recipiente, eu posso lançar com uma velocidade mínima de tal forma que ele seja lançado horizontalmente e caia aqui, ó. Nessa posiçãozinha, no início do nosso recipiente. Mas também posso lançá-lo com a velocidade máxima de tal forma que ele vai cair lá na outra borda, né? Lá na outra borda do nosso recipiente, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu calculo a velocidade mínima e calculo a velocidade máxima. E aí, eu vou ter aí os possíveis valores de velocidade para que o minério caia dentro do nosso recipiente. Só que, para isso, eu preciso primeiro saber quanto tempo o minério gasta para cair, para sair daqui e atingir esse nível da boca do recipiente. Quanto tempo? Para isso, eu tenho a minha altura de queda, 5 metros. Como é que eu calculo, então, esse tempo de queda? Vamos lá. Tempo de queda. O tempo de queda, todos nós já sabemos, ele é dado por quem? Pela raiz quadrada de duas vezes a altura sobre a gravidade, tá? Isso aqui é o tempo de queda no lançamento horizontal. Duas vezes quem? A raiz quadrada de duas vezes a altura sobre a gravidade. Então, eu tenho o quê? O tempo de queda é igual a duas vezes... Qual é a nossa altura de queda, galera? Até a boca do recipiente? 5 metros. E a gravidade local, eu vou admitir como sendo 10. Então, duas vezes 5, 10. Dividido por 10, 1. Então, a raiz quadrada de 1. Eu vou ter, então, que o tempo de queda vai ser de 1 segundo. Artuzão, então, quer dizer que para ele cair aqui no começo, para ele cair no final ou para ele cair no meio, o tempo de queda é o mesmo? Sim. Pois o tempo de queda está dependendo de quem, moçada? Da altura aqui, tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, vamos calcular a velocidade mínima. Vamos lá. Velocidade mínima. Olha aí. Para a gente calcular essa velocidade mínima, eu preciso do alcance, não é? Pois esse alcance horizontal aqui, ele é realizado devido a essa velocidade horizontal que eu apresento. Então, o alcance mínimo é dado pela velocidade mínima vezes o tempo de queda. Alcance mínimo foi quanto, pessoal? 1 metro. 1 metro. Então, eu tenho 1 metro, velocidade mínima e o tempo de queda? 1 segundo. Então, eu tenho que a velocidade mínima será de 1 metro por segundo. E aí, eu calculo agora a velocidade máxima, para que ele caia lá na outra borda do recipiente. Velocidade máxima. Para calcular a velocidade máxima, eu vou considerar o alcance o quê, pessoal? Máximo. Então, eu tenho alcance máximo, é a velocidade máxima, vezes o tempo de queda. Quem foi o alcance máximo? 4 metros. Então, eu tenho 4, velocidade máxima e o tempo de queda de 1 segundo. Portanto, a velocidade máxima vai ser de 4 metros por segundo. Olha aí que bacana. Então, destaca essas duas velocidades. Velocidade mínima e velocidade máxima. Tranquilo? Portanto, quer dizer o quê? Portanto, eu tenho que as possíveis velocidades que eu devo lançar aí, que a esteira tem que ter para lançar o minério, de tal forma que ele caia dentro do recipiente, são velocidade maior do que a mínima, que é 1, e menor do que a máxima, que é 4. Arturzão, por que maior do que 1? Porque eu quero que ela caia imediatamente após a primeira borda. E por que tem que ser menor do que 4? Porque eu quero que ela caia imediatamente o quê? Antes da borda. Ou seja, todos os valores aí, maiores que 1 e menor que 4, eles vão fazer com que o minério caia dentro do recipiente. Tranquilo? Portanto, a nossa alternativa correta vai ser a nossa alternativa D, de dado. Beleza? Espero todos vocês aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Tchau.